Eu não vou deixar o país do meu fírus. Eu não vou deixar o país do meu fírus. Eu não vou deixar o país do meu fírus. Eu não vou deixar o país do meu fírus. Eu não vou deixar o país do meu fírus. Nesta semana, o presidente Bolsonaro não só ameaçou nossa liberdade da imprensa. Ele não só ameaçou me prender sem evidência. Ele não só ameaçou com Sergio Moro a todas as verdades da imprensa, de todas as revistas, mas também ele insultou e atacou minha família, meu casamento e meus filhos. Isso não é uma coincidência. Isso não é alguma coisa que simplesmente saiu um cérebro quebrado e louco. Ele tinha um cérebro quebrado e louco, mas não foi por causa disso que isso saiu. Como todos nós sabemos, uma parte crucial do movimento do Bolsonaro é estimular ódio contra pessoas LGBTs. E foi por causa disso que ele atraiu atenção para meu casamento e meus filhos falando que essa cara casou com outra cara e eles adotaram dois meninos. Ele disse muito especificamente. E é muito surreal, na realidade, ser julgado moralmente, ser condenado moralmente por ser casado com uma pessoa de 15 anos e para adotar duas crianças num país onde tem 47 mil crianças. numa briga sem família, sem amor, sem apoio, sem pai, sem apoiar e sem apoiar e sem apoiar e sem apoiar. Muito surreal. para mostrar a juventude LGBT que estou sofrendo neste país a verdade sobre a vida da LGBT e eu quero falar para todos os juventudes e jovens aqui neste país LGBT, eu sei que vocês estão sofrendo por causa desse crime político não acredita as mentiras desse movimento feio sobre quem é ser LGBT não internaliza isso sua vida não vai ser uma vida da tristeza e doença e solidão olha para nossa família isso é a verdade de ser LGBT por que é tão importante ter uma imprensa livre acho que é muito importante pensar sobre isso humanos não podem exercer poder nos sombras sem transparência a natureza humana e que eles vão abusar sem o poder se eles não têm investigação e transparência porque a verdade finalmente conseguiu ser conhecida por causa de uma imprensa livre é por causa disso que democracia não pode existir sem uma imprensa livre agora a máscara caiu por causa de revista eu não me importo qual ameaças a família de bolsonaro fez contra mim eu não me importo se eles mandam uma perícia federal para minha casa eu não me importo que Sergio Moro disse sobre nós eu não vou fugir deste país eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu não estou vendo todo mundo mais Amanda Alexandre Tatiana André Ju Paula Rafa Broma Luísa quem mais está aí não estou vendo Ju já falei minha esposa meu filho Luca Ana Maria obrigado segurando essa barra pra caralho Zezito obrigado nossos advogados maravilhosos que nos dão força pra caramba também muito obrigado tchau Música não tome que não é que é tão ruim mas o que nós estamos fazendo para isso Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma